Minha lixeira, meu RG e meu cartão de crédito. Eu vou pra lua e eu vou levar a minha mochila, a minha mesa, meu fone, meu tênis, meu chinelo, meu celular, minha garrafinha, meu óculos, minha TV, meu ventilador, meu Bench TV, minha caneta. Meu projetor, minha cachorra, minha janela, meu papel, minha lixeira, meu RG, meu cartão de crédito, acrescenta, e o meu CPF. Eu vou pra lua e eu vou levar a minha mochila, a minha mesa, meu fone, meu tênis, meu chinelo, meu celular, minha garrafinha, meu óculos, minha televisão, meu ventilador, meu Bench TV, Minha caneta, meu projetor, minha cachorra. Minha janela, meu papel, minha lixeira. Meu RG, meu cartão de crédito, meu CPF e o meu título de eleitor. Eu vou pra lua e eu vou levar a minha mochila, a minha mesa, meu fone, meu tênis, meu chinelo, meu celular, minha garrafinha, meu óculos, minha TV, meu ventilador, meu Bench TV. Minha caneta, meu projetor, minha cachorra, minha janela, meu RG. Ai, meu papel. Ai, meu Deus. Qual o outro? Qual o outro? Parabéns, pessoal. Parabéns. Eu souber a nota de 9 e faz de hoje, tá? É isso. Quanto só?